Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá, nós vamos continuar a série da aquarela dourada, né? Dela metalizada, desculpa, no papel para aquarela preto, tá bom? Eu fiz num outro vídeo que tá aqui no meu canal do YouTube, a Oliveira. Fiz aqui o raminho de alecrim e hoje eu vou fazer um galho de lavanda. Tá bom? Então vamos lá, né? Vocês sabem que por ser tudo douradinho, então vou fazer só nessa da cor aqui. Talvez eu ouse colocar um pouquinho de violeta aqui nessa paletinha aqui, tá? Então vamos. A primeira coisa que eu vou fazer é traçar o pistilo, né? Que fala da lavanda. Olha, vamos pegar aqui esse que eles chamam de white gold, ouro branco. Vamos ver se ele pega aqui. E... Ah, olha só. Bem legal, hein? Essa cor aqui, ó, pessoal. Tá? E... Sei lá, vamos inventar aqui. Galhinho que sai pra cá. E... Mais um que sai pra lá. Pode ser, né? Então vamos lá. Agora, eu vou pegar pra fazer... As folhas... Vou pegar aqui... Esse ouro claro. A folhinha da lavanda, ela lembra o formato da folhinha do alecrim. Porque ela é longilínea assim, né? E acaba... Quase que redondinha. Então eu tô com esse pincel aqui, que é mega fininho na ponta. Ele é... Pincel diferente. Eu nunca tinha visto, vi agora... Na França, que eu tava lá. Achei ele tão legal. Não pude resistir. É um problema... Quando a gente viaja, essa coisa de entrar em lojas de material de pintura, pessoal. É um problema sério. Eu tô primeiro... Fazendo assim, os... As folhinhas, né? Gostoso pintar isso aqui. Se realmente... Se eu puder dar um conselho, faça. No final do dia. Que já não tem... Né? Você já não tem mais tanta preocupação. Aproveita pra tirar todas as preocupações de uma vez. Vou dizer que venho aqui atrás. E eu agora vou começar com as folhinhas, pera lá, da lavanda. Já ensinei, já tem um vídeo aí sobre como pintar lavanda, a estrutura da flor, né? O desenho dela, como que é. E agora a gente vai... Ó, vamos fazer as sementinhas das lavandinhas. Eu vou trocar de pincel um pouco. Deixar esse aqui pra fazer mais para o final. Quero um fim esse. Ó, esse pincel aqui da Cotman, número 2. Mais fácil pra eu controlar. Sabe que a lavanda, ela tem... Na pontinha dela... Ela abre... Uma florzinha, né? Na pontinha da... Da sementinha. Então, tem umas sementinhas que elas... Como elas... Ah, elas ficam... Ó, que nem... Essa que eu coloquei aqui. Que é pra virar... Uma pétala. Abertinha assim, ó. A gente aproveita pra... Pra jogar a pétala. A gente tá fazendo flor, né? Flor é sempre... Uma coisa bem... Delicada. Né? Tá? Então, a gente já fez aqui... Essa daqui. Vou colocar... Não sei se vocês lembram... Eu já andei explicando, né? A diferença... Entre... Lavanda... E lavandim. O lavandim... Ele é mais... É... Tem mais, né? A lavanda, ela já é um pouquinho mais rara. É uma espécie mais... Ó... É... O que que acontece, pessoal? O lavandim... Ele é um chumacinho aqui na... Na... Na flor... Aqui... Nessa parte aqui... É... Inteirinho. Que nem eu fiz aqui. Mas ele não tem... Essas outras sementes... Ó... Tá? Que nem tá aqui... Que são... Deslocadas aqui. Que vai, vamos dizer assim... Desse... Raminho principal. Tá? Então... Quem tem essa característica... É o lavandim. A lavanda... Perdão... É a lavanda. Que ela tem... É... Um pouquinho mais esparramado... As sementes e as flores. E o aroma é um pouco diferente também. Na questão... De intensidade, né? Diferente nessa questão. Não no... Cheira lavando do mesmo jeito. Vamos lá. Ó... Aqui essa folhinha aqui... Então... Da parte... De baixo... Vamos jogar aqui... Uma sementinha. Aí... Vou jogar outra aqui... Vamos lá. Vamos subir... A folhinha... As... Perdão... A flor... Algumas sementes eu já deixo... Elas um pouquinho, ó... Mais aberta... Para... Para... Para a gente depois... Colocar... Pétalas... O negócio é que... Aqui... Esse efeito... É muito bonito, pessoal. Realmente é muito bonito. Esse efeito ouro... Vamos lá... Vamos lá... Mais um pouquinho... Tá? Então como a gente está fazendo... Uma lavanda... Começar aqui a colocar a pétala... Para quê? Para... Poder... É... Visualizar... Bem... O formato... Que eu estou... Dando... Para a minha lavanda... Tá? Ó... Colocar essa aqui... Como sendo... Ela estando mais... É... Aberta, né? Mais cheia de flor... Ó... 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 Pessoal... Como é bonito... Quando a gente mistura... É... As nuances de... De... De dourado... Tá vendo? Eu acho super bonito isso... Tá? Então... Pintamos aqui... Hoje... A nossa lavanda... Portanto... Completamos aqui o... Ó... Lavanda... Né? O nosso... Ouro provençal... Ouro provençal... Aqui... Tá bom? Então... É... Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo... Tá? Se vocês gostaram... Deixa seu... Seu like... Super importante... Você curtir... Tá? Se inscrever no meu canal... Isso é super importante pra mim... Se você tiver algum comentário... Alguma... Sugestão... Alguma dúvida... Deixa aqui na... Na página... Que eu vou ter o maior prazer de responder... Tá bom? Se você tiver... É... Quiser ser notificado dos próximos vídeos... Clica aí no sininho... Tá bom? É... É... E aqui você vai ser notificado... E... Pessoal... Espero realmente que vocês tenham gostado... E... Até o próximo vídeo... Tá bom? Super obrigada!